depois de toda esta animação vamos dar uma voltinha até aos Açores com a chamateia chamar novamente a Joana No berço que irei ser Levo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu prato Mas no teiro da vida O jantar serve de sanha E mesmo a dor mais sem vida Dá lugar a chamateia Oh meu bem A chamar gritar Meu alento vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Se a sapateia não quer Pra calmar Nenhuma inquieta Estou no próprio pé E de mim Nas pontas desta chamarita Samarita Sapateia Eu quero é contradizer Vou te ver Vou te ver Desta bruma Que às vezes Me quer dizer Oh meu bem 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 Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Oh meu pai, oh chavarita, meu alento coletor, vou empencar nesta dança sapataria. Oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai. Amém.